Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma conta digital, como eu trago aqui pra vocês todas as semanas aí, vídeos novos aí, tá? E pra você que tá chegando aqui no canal e não conhece meu canal, prazer, eu me chamo Rafael, sou dono desse canal aqui, e aqui eu falo tudo sobre cartões de crédito, PIX, transferências, contas digitais e bancos, ok? Se você curte esse assunto e gosta e é do seu interesse, se inscreva e deixa o like, tem de 3 a 4 vídeos por semana, tá? Então vamos lá, hoje eu tô trazendo pra vocês a conta Flex, tá? Ela é uma conta digital disponível para Android e iPhone, a abertura dela é somente feita pelo aplicativo dela e ela é feita para empresas e pessoa física, tá? E já vamos mandando as funcionalidades da conta já agora no início do vídeo, tá? São elas, PIX, ela recebe e faz transferências TED e DOC, você consegue fazer pagamentos por boleto, de contas, boletos e convênios, também faz pagamento por aproximação com o cartão da conta, pois ele tem a tecnologia contactless, tá? Que é aquela por aproximação, sem inserir o cartão na maquininha, faz compras no Brasil e no exterior, pois o cartão é internacional, tá? Caso você não viaje também para o exterior, você pode fazer a compra nos sites estrangeiros também, tá? Também aqui você encontra recarga para celular, jogos e aplicativos, tá? Coloca saldo na conta, para colocar saldo na conta é por boleto e transferência de outro banco, sendo que por boleto, se você escolher a opção por boleto quando você for fazer a transferência, o depósito na conta, o mínimo é R$15,00 por boleto. Também faz transferências entre contas Flex e limitadas, tá? 24 horas, e saques nos caixas eletrônicas 24 horas e Rede Plus. A Flex é uma conta corrente ou poupança, pessoal? O que vocês acham? Não, ela não é uma nem outra, ela é uma conta de pagamento pré-paga, tá? Não possui limite de crédito e para fazer compras ou transferências você precisa ter saldo na conta. Então, essa é a diferença de uma conta de pagamento, que é essa daqui, para uma conta corrente tradicional, por aí já deu para tirar a base, certo? Qual que é a diferença de uma para a outra? A conta corrente tradicional, pessoal, seja ela digital ou de qualquer banco, ela tem todas as funcionalidades normais que a gente já conhece aí, transferência, empréstimo, cartão de crédito, recarga, etc. e tudo. Essa daqui também, que é uma conta de pagamento, ela tem todas essas, vamos dizer assim, funcionalidades também, tirando o cartão de crédito e empréstimo. Uma conta de pagamento, você nunca vai conseguir, ela nunca vai oferecer para você, seja qual for a conta de pagamento, ela nunca vai te oferecer cartão de crédito com limite para você usar e nem empréstimo, tá? Agora, as contas correntes tradicionais e digitais têm todas as funcionalidades de um banco normal e tem cartão de crédito com empréstimo também, tá? Nem todas, mas nem todas as contas correntes digitais têm empréstimo e negócio, tá? Mas se ela dá uma atualizada, ela consegue oferecer para vocês empréstimo e cartão de crédito, coisa que conta de pagamento nenhuma tem, ok? Essa é a diferença, então, da conta corrente para a conta de pagamento. Quais são os documentos solicitados na abertura dessa conta Flex? Para pessoa física, CNH ou RG, e para pessoa jurídica, CNH ou RG também, mas contrato social da empresa, tá? E caso tenha sócios, ela é para todo tipo de, é para todo tamanho de empresa, tá? Seja ela do meio a grandes empresas. E se tiver sócio, tem que ter, além do contrato social da empresa, o CNH, o documento de todos os sócios, tá? Atendimento por essa conta você consegue pelo chat, tá? Que é de segunda a sexta, de 8h às 19h, ou por e-mail. Eles não têm atendimento por telefone, não. Agora, em termos de análise de abertura de conta, para pessoa física, após você fazer a solicitação de abertura de conta, para pessoa física, eles respondem 24 horas a sua solicitação, tá? De abertura de conta. E para pessoa jurídica, de 3 a 7 dias, tá? Não está especificado se é dias úteis ou se é dias corridos, tá? As informações que eu consegui é de 3 a 7 dias, tá? A conta está disponível apenas para maiores de 18 anos, tá? Então, se você é menor de idade, aí você não consegue abrir essa conta aqui, não. Ela também ainda não possui a portabilidade de salário. Por enquanto, ainda não, tá? Que é outra informação que eu consegui deles aqui, tá? O limite de transferência para outros bancos diário é de 10 mil reais, tá? Só é possível usar o cartão na função crédito pré-pago. Ele é um cartão pré-pago, porém você consegue usar na função crédito, tá? Eu consigo usá-lo no débito, com dinheiro em conta? Não. Como ela é uma conta de pagamento, como eu falei no início do vídeo aqui, você só consegue usar na função crédito e o dinheiro é descontado da sua conta na hora, tá? Então, não tem como comprar parcelado somente no crédito à vista, tá? E o dinheiro é descontado na hora. E lembrando que o cartão é da bandeira Visa. O limite de saque nos caixas eletrônicos diários é de 2 mil reais, tá? Sendo que você consegue fazer até 4 saques diários, totalizando 2 mil reais. Agora, para finalizar o vídeo, vou falar das tarifas dessa conta. São elas. Todas que eu vou falar aqui agora são zero taxa, tá? Que é abertura de conta, manutenção mensal da conta, solicitação do cartão, anuidade do cartão e transferência para outras contas flex. Essas daqui são grátis, tá? Transferência para outros bancos é 4,99 por transferência e PIX de pagamento por pessoa jurídica 4,99. PIX recebimento pessoa jurídica 4,99, tá? PIX pagamento pessoa física zero taxas, tá? PIX recebimento pessoa física zero taxa. Pagamento de contas e boletos zero taxa, tá? E emissão de boletos 2 reais, beleza? Que emissão de boleto que é essa, pessoal? De depósito em conta, tá? Pelo que deu para entender aqui, pela análise que eu fiz a conta, que é isso. Ela só tem emissão de boleto para depósito. Não especifica no site se tem a opção de depósito para... de boleto de cobrança para seus clientes aí. Então, se deduz que é o boleto para depósito. Então, tem uma taxa aí de 2 reais. O saque nos caixas eletrônicos é limitado a 5 por mês, tá? Sendo que você paga uma taxa de 8,99 por cada saque. E a segunda via do cartão pré-pago Visa Internacional, 25 reais, ok? Então, essa é a conta que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva e deixa o like. Estamos chegando a marca de quase 60 mil inscritos, tá? Me acompanha no Instagram também, que vai estar na descrição. E é isso daí. Vou ficando por aqui. Fique com Deus e fui.